Boa tarde a todos, meu nome é Vitor Hugo e vou falar um pouquinho para vocês do meu trabalho de iniciação científica, que consiste na análise de consumo de energia em dispositivos IoT sobre 1 GHz. Esse trabalho foi feito em parceria com o laboratório de telecomunicações da Unifel. Bom, primeira coisa, os objetivos, o que a gente pretende para esse trabalho é que é mensurar e modelar o consumo energético do dispositivo que a gente escolheu e estimar as expectativas de vida do dispositivo. Em relação ao dispositivo, ele é uma CC310 da fabricante Texas Instruments, além da característica de sub-1 GHz RF. Nesse caso a gente não usou um protocolo especificamente, ele aceita vários, mas nesse caso a gente não usou um protocolo de comunicação específico. Bom, em relação à medição de energia, para a gente brilhar nossos primeiros dados, a gente fez um circuitinho básico de fonte DC com o CC310 resistor shunt. A gente consegue perceber ele facilmente que pelo osciloscópio a gente consegue pegar a tensão do resistor shunt e como o resistor é de 1 ohm, a gente consegue então sair rapidamente ali na corrente do resistor shunt, né? Para a gente conseguir então nossos primeiros dados de medição. Bom, aqui então já é um dos nossos primeiros dados, né? Já colocando ele em potência, a gente consegue perceber então dois picos nessa curva, certo? Que então eles vão ser divididos em etapas, né? Essa primeira etapa de T0 a T1 e essa segunda etapa de T1 a T2, certo? E então nomeando essas etapas, né? A gente nomeou para então a primeira etapa, como é o estágio de transmissão, que seria o estágio em que a gente envia do transmissor para o receptor os dados, certo? O pacote de dados. E em seguida, no estágio dois, é quando o receptor ele confirma que recebeu os dados e então ele fala para o dispositivo que ele pode entrar em modo deep sleep, certo? Bom, então já fazendo a análise aqui, né? Na primeira etapa a gente consegue perceber na etapa de transmissão, né? A gente consegue perceber essa curva ali do lado. Primeiramente então a gente obteve os pontos fazendo então uma variação no valor da nossa primeira variável, que é o symbol rate, que é o SR ali na nossa equação, certo? E a gente conseguiu obter essas curvas pelo método de mínimos quadrados ponderados, então realizando a linearização dos pontos, certo? Essa curva então deu a nossa primeira equação ali e a gente percebe que essas curvas, elas têm uma pequena variação entre elas e isso é fator da nossa potência de transmissão, certo? Então nesse estágio de transmissão, nossa potência de transmissão também afeta essas curvas e aí a gente percebeu que aquela variável, a Tx, ela sofre influência da potência de transmissão. Na segunda equação a gente mostra qual que é a influência entre ela e qual a equação que ela foi representada. Ali embaixo tem algumas alguns dados só de... só para mostrar a frequência de transmissão e o tamanho do pacote. Bom, então analisando agora a segunda etapa, que é a etapa de recepção a gente já percebe uma curva um pouco diferente. Aqui a gente obteve todas aquelas curvas também, mas todas sobrepostas. Então a gente conseguiu chegar nessa curva média ali e perceber então que agora somente o symbol rate, que é a taxa de símbolos, que influencia na nossa etapa de recepção certo? E esse foi o nosso resultado aqui. Fazendo uma equação total da energia total a gente pode fazer a soma das duas da etapa de transmissão e da etapa de recepção então chegando a nossa equação total embaixo ali só estamos mostrando que a gente agregou, aglomerou variáveis que tinham a mesma unidade de medida para simplificar nossa equação além disso, agora ali a gente tem então os valores dessas variáveis na tabela e é importante ressaltar esse erro máximo percentual, que é a diferença entre os valores que a gente obteve pela equação e os valores que a gente obteve experimentalmente e que esse erro não superou os 4%, que é excelente assim para o nosso estudo. Bom, então para estimativo de vida útil a gente trabalhou com esse ciclo aí em um tempo T. Essa primeira parte, o TA, é o ciclo de trabalho então é quando o dispositivo realmente faz a transmissão de dados e a recepção e em seguida, como a gente já tinha mencionado após o estado de recepção, a gente entra em modo Sleep Mode, que seria um modo em que o dispositivo trabalha com baixo consumo de energia. A corrente que a gente utilizou para fazer o cálculo da energia nesse processo é de 0,7 microamperes e a gente vai ver mais para frente a influência disso. Bom, então fazendo todos os cálculos, fazendo estimativo, utilizando desses parâmetros essas configurações que a gente colocou ali a gente conseguiu chegar no gráfico ao lado é importante ressaltar que a gente usou uma bateria de 350 miliamperes e a recepção e a taxa de transmissão de dados ali foi feita de 30 em 30 minutos certo? Então, cada configuração ali para cada configuração a gente conseguiu uma expectativa de vida diferente, dependendo da taxa de símbolos e da potente de transmissão e a gente percebeu que em média o resultado foi de 4,5 anos utilizando essa bateria para esse dispositivo Então, na conclusão, a gente tinha dois objetivos principais, o primeiro é mensurar e modelar o consumo a gente conseguiu, a gente tem as nossas equações empíricas do ciclo de operação e a gente ainda observou então que os erros são abaixo de 4%, o que é um erro muito bom para o nosso dispositivo Além disso, então, a gente estimou também a expectativa de vida do dispositivo associando as variáveis com a capacidade da bateria, certo? E a gente chegou em uma média de expectativa de vida então de 4,5 anos, certo? Então, realmente é isso, obrigado pela atenção Obrigado! Obrigado! Obrigado!